Olá amiguinhos, bem-vindos ao nosso canal Um Como Kids. Hoje trago-vos uns ovos de surpresa do Spider-Man. Aqui está a caixa. Dentro dela estão três ovos de chocolate. Cada um deles tem uma surpresa no seu interior. Três ovos de chocolate, três surpresas. Esta é a caixa. Vamos abrir? Vamos. Aqui estão os três ovos. Dois dourados e um vermelho. Vamos fechar a caixa. Pode ficar aqui. E vamos começar a abrir os ovos. Vamos começar com este dourado. O que é que será que tem dentro? Tiramos o papel. Uau! Que giros estes ovos! São iguais aos que abrimos no vídeo dos ovos da Violeta. Chocolate branco e chocolate de leite e estrelinhas gravadas. Vamos abrir? Vamos abrir? Tiramos o chocolate. Vamos ver que surpresa é que nos caiu. Uau! Tantas peças! O que é que será? Vamos ver o que é que diz o papelinho. Temos dois desafios. Um vermelho e um azul. E aqui na parte de trás estão as instruções para montá-lo. Este é o que nos calhou. O vermelhito. Vamos ver como se monta. Algumas peças estão presas. Temos de separá-las. Tantas peças. Tantas peças. Música Música Uau! Que giro! Vejam que avião tão fixe! Vamos levantar voo! Voo! Psiu! Psiu! Uau! Música Muito bem! Gosto muito deste avião! Vamos pôr o papel aqui e vamos abrir mais um ovo. O vermelho agora. Música Abrimos. Partimos o chocolate. Música Vamos ver o que é que nos calhou com este ovo. Tiramos o chocolate da frente. Música Uau! São borrachas do Spider-Man. São tão giras. Podem nos calhar esta. Esta que tem uma aranhita. A cara do Spider-Man. E ainda esta. Uau! Qual é que nos calhou? Uau! Foi a da aranha. Música Que borracha tão gira para levarmos para a escola. Qual é que nos calhou? Foi esta segunda. Tão gira. E além disso, ainda tem um buraquinho embaixo para nós pormos o lápis. E assim, podemos usá-la com o lápis e não a perder. Que giro! Estou muito contente com esta surpresa. Vamos tirá-la e pô-la aqui. Música Vamos pôr o desenho atrás também. Só nos falta o último ovo. O que é que será que tem dentro? Vamos abrir. Partimos o chocolate outra vez. O que é que será que é a surpresa? Música Parece que tem muitas peças. Uau! Muitas, muitas mesmo. O que é que será? Música Oh! É uma bicicleta. Já viram? Música E aqui diz nas instruções como montá-la. Música Uau! São tantas pecinhas. É muito difícil montar uma bicicleta. Por isso, quando vos calhar uma surpresa assim, peçam à mamã ou ao papá para ajudar. Porque são muitas, muitas peças. E é importante não perder nenhuma para conseguir montar bem, para que fique uma boa bicicleta no final. Vamos deixá-las por aqui. Aqui temos as rodinhas também. Cuidado para não perderem nenhuma. O papelinho vamos pôr aqui. Uau! Tantas surpresas! Não se calhou esta caixa de ovos surpresa do Spiderman. Gosto muito das três. Vocês também? Certeza que sim! Como sempre, digo-vos, não deixem de ver os nossos vídeos. Vamos continuar a fazer vídeos muito divertidos para vocês. Se gostaram, deem-lhe um gosto. Subscrevam o nosso canal e partilhem-nos com os vossos amigos. Vê-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Mua!